A primeira vez que eu entrei para fazer uma pesquisa científica foi num programa chamado PIBIC-AF. Eu e o meu orientador, a gente colocou o projeto, o projeto foi aprovado, mas para receber a bolsa somente de R$ 400,00, somente por um mau entendimento da universidade, não foi concedida a bolsa. Para mim, a bolsa não interessa. Para mim, interessa o entendimento que a universidade tem em relação a nós, os povos indígenas. A universidade ainda não tem a capacidade de atender uma especificidade. A universidade somente tem uma visão homogênea, mas quando uma especificidade, ela se encontra com uma especificidade, ela não quer diálogo com ela, não quer entender com ela, mas somente pegar e colocar no mesmo saco, colocar no mesmo sistema. E é contra esse sistema que a gente está aqui, não só os indígenas. Os acadêmicos aí sabem do que estou falando, são leitores de pensamentos que vão contra essa estrutura aí que a gente conhece. E aí